Noventa e oito Diretoria complicada Todo técnico se esconde Nenhum treinador contrata Não vai sobrar mais nenhum nome E a torcida já tá brava Cuca negou por telefone E se o Filipão contrata Nós vamos é tomar de monte Mancini não vai resolver Ficar assim tá esquisito O Galão vive um drama Vive um drama Tá ruim demais Desisto Mancini não vai resolver Me traz de volta o Oswaldinho O time vai sumir do mapa Quem vai salvar? Não temos mais o Ronaldinho Ronaldinho Tem que ligar pros contatinhos Contatinhos O Galão vai ficar sozinho Contatinho O presidente caladinho Contatinho Nós vai acabar caindo Ligamos pra todo mundo Sem parar nenhum segundo E ninguém quer o Galão para treinar O primeiro recusou O segundo viajou E o terceiro muita grana quis ganhar Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Outra vez parou O que eu vou ligar Deus me livre do Mikael e Milton Mendes Nem me fale E o Carilli é melhor deixar pra lá Porque Mancini não vai resolver Luxemburgo e nem Nelsinho O Galão vive um drama Vive um drama No Filipão eu acredito Mancini não vai resolver Da dureza esse timinho O time vai sumir do mapa Quem vai salvar? Não temos mais o Ronaldinho Ronaldinho Tem que ligar pros contatinhos Contatinho O Galão vai ficar sozinho Contatinho O presidente caladinho Contatinho Nós vai acabar caindo Contatinho O que que é isso? Era tão calmo O Oswaldinho Foi pro repórter brigar Caralho é você ô babá Que prejuízo Tive que pôr o interino Pra ficar no seu lugar O que que é isso? O trem tá ficando feio O time não é legal Eu vou comprar É muito óleo de pera Vou pra esses penas de pau Mancini não vai resolver Da dureza esse timinho O time vai sumir do mapa Quem vai salvar? Não temos mais o Ronaldinho Regalo Se não trouxer treinador Sabe que vai acontecer O quê? Vai ser bi Bi da série B 98 Futebol Clube Oferecimento Seleta É claro que eu tô afim